Oi gente, aqui é a Eddi. Hoje nós vamos fazer uma sobremesa Kit Kat sem leite condensado, sem creme de leite. É fácil, vem comigo! Vamos colocar os ingredientes secos na panela ainda sem ligar o fogo. Coloca o cacau, o amido de milho e o açúcar. As quantidades estão na descrição do vídeo. Você mistura bem e acrescenta um pouco do leite e aí vai dissolvendo. Quando você achar que já está bem misturadinho, coloca o restante do leite e liga o fogo. Agora é só você mexer o tempo necessário para engrossar e dar essas bolhas grossas. Acrescentei uma colherzinha de manteiga e aí mexer até derreter e até chegar nesse ponto tipo brigadeiro mesmo. Reserva. Agora a gente vai pegar o Kit Kat e partir assim, né? Cada um em quatro partes para render bastante e ficar bem chocolatudo a nossa sobremesa. Você é novo aqui no canal? Se inscreva, ativa o sininho para receber novos vídeos, curta e compartilha. Agora a gente vamos precisar de uma forminha assim de pão com plástico de supermercado. Mas se você não tiver essa forma, você pode utilizar uma caixa de leite ou de suco cortando assim como eu estou mostrando. Eu vou utilizar a minha forminha que já está com plástico, que bota metade do creme que eu fiz no fogo e ele já está morno. Coloco aí a metade e venho com metade do Kit Kat também que eu piquei, né? Para ele ficar bem chocolatudo e maravilhoso. Agora cubro com o restante do creme e aliso aí bastante, né? E tem que ficar na geladeira de quatro a seis horas para poder pegar uma firmeza, né? E ficar maravilhoso na hora de desenformar. Fecha bem esse... dá uma batidinha, fecha bem esse plástico para encostar aí no creme, né? Quando passar esse tempo, você vai pegar chocolate meio amargo e levar no micro-ondas para derreter de 30 em 30 segundos. Agora peguei uma bandejinha e vou desenformar, né? Por isso que é bom botar o plástico, porque ele sai mais facilmente e inteiro. Coloca o chocolate derretido aí, da forma que você achar melhor. Pode colocar em um saco de confeitar ou numa bisnaga. Eu só coloquei esse por cima mesmo, tá? Você coloca do jeito que a sua preferência. Coloquei o restante do Kit Kat e está pronta a nossa sobremesa maravilhosa, gente. Fica muito boa e não levou nem leite condensado, nem creme de leite. É bem fácil de fazer. Aproveita para comprar quando tiver na promoção Kit Kat e cai dentro. Aqui no canal, sempre terminamos com uma obra de arte e hoje eu trouxe Cacau de Cândido Portinari de 1938. Esse célebre pintor brasileiro que nos orgulha muito fez mais de 5 mil obras. E o tema essencial de suas obras sempre tinha um homem, mas também lembranças da infância em sua terra natal. Alcançou o reconhecimento dentro e fora do Brasil. E um dos últimos trabalhos foi Guerra e Paz. Um painel, dois painéis, na verdade, que ele fez para a sede da ONU em Nova Iorque em 1956. E depois foram trazidos ao Brasil para a exposição. Morreu de intoxicação pelo chumbo presente nas tintas. Mas deixou um legado enorme e vale a pena conhecer outras obras desse grande artista. Eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo. Até a próxima.